Você diz por aí Que não sente minha falta Não quero admitir Que é só conversa fiada Se nas redes sociais Olha as minhas postagens E a todo instante Se eu estou online Fala pra suas amigas Que não tá nem aí pra mim Mas são palavras perdidas Eu sei que está afim Pra que mentir E tentar disfarçar É melhor assumir Que ainda quer me amar Quem vive de orgulho Morre de saudade E todo mundo sabe Que não me esqueceu Pra que esse fingimento Se eu sei que ainda me ama Vem correndo pros meus braços Vem dormir na nossa cama E pra cantar comigo Se eu sei que está afim Se eu sei que ainda me ama Vem correndo pros meus braços E vem Vem dormir na nossa cama Oh meu sentimento Eu não sei que ainda me ama Eu não sei que ainda me ama Eu não sei que ainda me ama Eu sei que ainda me ama Você não deu valor pros meus sentimentos Fiz tudo por você, mas jogou tudo fora Bem que eu falei que tá perdendo seu tempo Não quero ouvir mais o teu lamento Então pode ir embora Bem que eu te avisei Pra você não vacilar Que o mundo gira E que tudo ia mudar Bem que eu te avisei Mas não adiantou E agora bebe e chora Implorando meu amor É assim ó Eu te abra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brincou É tchau pra você Agora é tarde Te viu meu amor Hoje só tem saudade É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brincou É tchau pra você Agora é tarde Te viu meu amor Hoje só tem saudade Você não deu amor Você não deu valor pros meus sentimentos Fiz tudo por você Fiz tudo por você Mas jogou tudo fora Bem que eu falei que tá perdendo seu tempo Não quero ouvir mais o teu lamento Então pode ir embora Vem que eu te avisei Vem que eu te avisei Pra você não vacilar Que o mundo gira E que tudo ia mudar E que tudo ia mudar Vem que eu te avisei Mas não adiantou Agora bebe e chora E implorando meu amor É assim ó É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brincou É tchau pra você Agora é tarde Te viu meu amor Hoje só tem saudade É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brincou É tchau pra você Agora é tarde Te viu meu amor Hoje só tem saudade Andrade Produção Estamos juntos hein Estourou Cebondizadinha Puxa e com 10 Wesley CD Estamos juntos hein Chama Isso é bondizadinha Respeita o suído Essa novinha quando chega Ela chama atenção Corpinho sensual E tem o maior rabetão Novinha quando chega Chama atenção Corpinho sensual E tem o maior rabetão Ao som do meu paredão Ela começa a dançar Vai descendo Rebolando Vai quicando Sem parar Ao som do meu paredão Ela começa a dançar Vai descendo Rebolando Vai quicando Sem parar Estourou assim ó E ela desce e vai sentando Ela sobe e vai quicando E desce e vai sentando Com seu bumbum rebolando Ela desce e vai sentando Desce e vai sentando Com seu bumbum rebolando Ela desce e vai sentando E sobe e vai quicando E desce e vai sentando Com seu bumbum rebolando Ela desce e vai sentando Sobe e vai quicando Ela desce e vai sentando Com seu bumbum rebolando Andrade Produções Chora! Lico Lopes de Jardim Tamo junto hein É assim ó Essa novinha quando chega, chama a atenção Corpinho sensual e tem o maior rabetão Essa novinha quando chega, chama a atenção Corpinho sensual e tem o maior rabetão Ao som do meu paredão, ela começa a dançar Vai descendo, rebolando, vai quicando sem parar Ao som do meu paredão, ela começa a dançar Vai descendo, rebolando, vai assim ó Estourou hein E ela desce e vai sentando, ela sobe e vai quicando Ela desce e vai sentando, com seu bumbu rebolando Ela desce e vai sentando, com seu bumbu rebolando Estourou, hein? Se é bom pisadinha Respeito, sim, do menino Wesley C10, tamo junto, hein? Estourou, rorou Se é bom pisadinha É assim, ó Joga tcheca, rala tcheca Joga o bumbum pra trás Passinho japonês Empinando, joga, vai Faz o quadradinho Joga o bumbum pra trás Passinho japonês Empinando, joga, vai Prende, solta Joga o bumbum pra trás Passinho japonês Empinando, joga, vai Prende, solta Joga o bumbum pra trás Passinho japonês Empinando, joga, vai Toque o tom 10 Se é mais uma, se é mais uma Olha o promoção na marinha É assim, ó Joga tcheca, rala tcheca Joga o bumbum pra trás Passinho japonês Empinando, joga, vai Faz o quadradinho Joga o bumbum pra trás Passinho japonês Empinando, joga, vai Prende, solta, joga o bumbum pra trás Passinho japonês, empinando joga vai Prende, solta, joga o bumbum pra trás Passinho japonês, empinando joga vai Andrade Produções, tamo junto hein Nova CDs, estourado Doutor Lucas Soares, tamo junto hein Matheus Soares, chamo do conto Nacional do Produções, estourou Estourou! Grava aí o Wesley C10 Cê pode pisar de menino E assim ó E assim ó Fim de semana chegou, eu vou partir pra bagaceira Tomar uma gelada e só para segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar O carro de novinha putaria vai rolar Fim de semana chegou, eu vou partir pra bagaceira Tomar uma gelada e só para segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar O carro de novinha putaria vai rolar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Joga a obra no terreiro que a poeira levantou Fim de semana chegou, eu vou partir pra bagaceira Tomar uma gelada e só para segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar O carro de novinha putaria vai rolar Fim de semana chegou, eu vou partir pra bagaceira Tomar uma gelada e só para segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar O carro de novinha putaria vai rolar Eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou Joga a obra no terreiro que a poeira levantou Chora, chama Cê vai pesadinho, tem que respeitar o sangue do menino Chama, dá pra certeza o nome dele Chora, chora E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que se vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que se vai passar Nem vá, nem vá Meu parceiro misal do corte Vaqueias atualizada Hoje a noite promete A parra tá garantida Embora virota pode beber que eu tô pagando Embora virota pode beber que eu tô pagando Embora virota pode beber que eu tô pagando Embora virota O paredão já tá no talo E a novinha tá no grau É em cima de mim no galopo fenomenal É em cima de mim no galopo fenomenal É em cima de mim no galopo fenomenal É em cima de mim Doutor Lucas Soares, meu parceiro Matheus Soares, Jaime Andrade Produções Meu parceiro Cifre Paredão Lugais, hoje a noite promete, a porra tá começando E bora virotar, pode beber que eu tô pagando E bora virotar, pode beber que eu tô pagando E bora virotar, pode beber que eu tô pagando E bora virotar, o paredão já tá no talo E a novinha tá no grau É em cima de mim no galope, fenomenal É em cima de mim no galope, fenomenal É em cima de mim no galope, fenomenal É em cima de mim E aí, galega, assim você me mata Ai, galega, assim você me mata e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha E aí, galega, assim você me mata Ai, galega, assim você me mata e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Ela mudou a posição, agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta O santa só danado Agacha, agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda, olha fazendo o agacha No pulo tem Soares, meu parceiro Matheus Soares Samos no corte Ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda, fazendo o agacha E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Ela mudou a posição, agora vai dar um assentado Senta, 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 senta Senta só a danada, senta, senta Olha que senta só a danada Senta, 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 senta só danado Senta, consenta, consenta Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda Olha, fazendo o agacha Pare, tão estressado, e barbalha, tamo junto Traz a carteira que eu hoje vou dar trabalho Hoje eu acordei desconvernado A minha meta é ficar muito doido Quem não aguenta vai pra casa e quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa e quem não aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Não bota porrô que a galera quer curtir Não bota porrô que a galera quer curtir Joga! Meu parceiro Silvio Claredão no cais Traz a carteira que eu hoje vou dar trabalho Hoje eu acordei desconvernado A minha meta é ficar muito doido Quem não aguenta vai pra casa e quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa e quem não aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Então bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Então bota forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Então bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Então bota forró que a galera quer curtir Paredão me estressa de uma história feminina Meu parceiro acho que o paredão Aロprego vai dormir, hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Então bota forró que a galera vai dormir Então bota forró que a gente vai dormir